Se você deixar o like em 3 segundos e comentar a palavra dragão, você vai ganhar um super coraçãozinho aqui nos comentários. Então vai gente, posso contar pra ele? Pode, 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 pode. Então, galerinha, o desafio do like tá valendo em 3. E 2. E 1. Conseguiram, galerinha? Então deixa o like aí no vídeo, se inscreve no canal e também ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo, beleza? Então agora fica o vídeo, tá muito bem, muito bem, Chiquinho. E vai, Chiquinho, ué! Fala, rapaziada, beleza? Vou ficar aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje, galera, tamo aqui com mais um episódio do que, Trevinho? De como treinar o seu dragão. Só que a gente tá em uma saga de fazer as fusões de dragão, galerinha. Então é o seguinte, rapaziada. Nunca naquele vídeo do Alfa, Trevinho, eles falaram que eu estava louco de pedir 10 mil likes. E é aquele que pegou, Trevinho, 10 mil likes, mano? Pegou! Pegou 10 mil likes, mano. Então é o seguinte, esse talvez, galera, seja o último episódio de toda a série, de toda a saga também, tá ligado? Ou se eles conseguirem chegar nesse vídeo aqui em 8, vai, pode ser 8, 8, 8. 8 ou 8, vai ser. 8 mil, a gente solta o próximo episódio, demorou, galera? Então clica no botão de gostei e também se inscreve no canal, velho. Que, mano, vocês precisam ver, vocês precisam deixar o like pra continuar. Demorou, gente? Demorou, viu? Conto com cada um de vocês que todo dia também sai dois vídeos aqui no canal. O primeiro às 11h30 e o segundo às 5h30, beleza? Bom, galera, eu e os moleques, a gente conseguiu uma coisa. Adiantamos muita coisa e o Chiquinho falou que conseguiu uma coisa, Chiquinho. Consegui, o Alfinho. Deixa eu ver. Quer ver barado? Estou bem barado. Pera, é aquele que a gente precisava? É o de Storm Falcon. Quero, me dá, me dá, me dá, me dá, me dá. Não, meu, meu, meu. Me dá, me dá, me dá, me dá, me dá. Meu, 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 meu. Você quer de mim, amor? Eu te dou. Não, 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 não. Esse até incubado, que eu encubei aqui se deixei sem a meia bem. É, que o importante é ter o DNA dele, né, Alfinho? É, verdade. Coloca aqui, Chiquinho. Ó, vai. Qual é o seu nome dele? Fura da Tempestade? Fura da Tempestade? Fura da Tempestade. Vamos ver? Ah, não. Oh! Muito bonito, né, Alfinho? Ai, 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 ai. Ó, o que é isso? Foi ele que deu fogo na gente? Foi ele? Não é possível Já? Não é possível, então tá, Chiquinho Eu tenho uma missão pra você, então Qual missão? Você vai ter que colocar ele no level 100 pra gente hoje, Chiquinho Pode ser Você tem bastante coisinha, não tem? Bastante, bastante Mano Você vai ter as sacolinhas pra nós ou é o fim? Não, não é ele não, eu acho é o fim Acho que é o dragão Tem algum dragão aqui? Mano, não é possível Não é aquele dragão verde ali do lado, não? Olha lá Já tô pegando fogo de novo Eu não sei porque eu tô olhando pra quem eu acho que é Eu também acho, Chiquinho Olha lá Olha lá, indo lá Olha lá, olha lá Olha lá, olha o Chiquinho Olha lá, olha lá Chiquinho 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 Desmulta, Chiquinho E aí, gente? Gostado do meu new raparato? Chiquinho, você poderia colocar o seu dragão um pouquinho novo? Longe, por favor, Chiquinho Mas não é ele que tá ganhando fogo, não Será, mano? Não Pera, é isso Será que é o meu, Indião? Ah, ô, presente aqui pro cinema Que presente, Chiquinho? Isso aí O quê? Tá ali O Finho Aonde, Chiquinho? Vai dar as bolsinhas pra gente hoje, O Finho? Vou, vou, vou Aonde, Chiquinho? Onde eu vim parar? Acho que a gente deve ficar nesse Oh, aí eu tremei, mano Aqui, ó Olha, ele cresceu, Alfinho, ó Calma, cadê? É o final do adolescente Eu joguei aqui, ó Aqui, ó Não deu nada, Alfinho, Chiquinho O que é isso, Chiquinho? Pra panar com o dragão Já não sei usar Ah, que louco É como se fosse aquele negócio que o Solução usa, né, mano? É isso mesmo, Alfinho Que da hora, velho É bem falado de fazer Tem que aprender a usar Deixa eu ver, Chiquinho Ele cresceu, ele ficou maior Eita, mano Tem algum dragão usando teletransporte aí, na moral, velho Qual o dragão? Ah, não É o Quinho Olha lá, é o Quinho Olha lá, Chiquinho Olha lá, é o Quinho É o Quinho atacando o dragão do Quinho Eu vou derrotar o Quinho É o dragão do Quinho Cuidado, Quinho Esse dragão do Quinho, ele cracha, mano É verdade, Quinho Cuidado com o dragão do Quinho, Quinho Entendeu? É, Quinho O Quinho resolve coisa com o Quinho Olha a janela que bateu, né, gente? Até parece que tá largado Até parece que a janela tá batendo Então tá, Trevinho Toma isso daqui Então, duas bolsinhas pro Trevinho Beleza Duas pro Chiquinho Duas pro Quinho Quinho, vem cá Vem pegar Eu vou resolver os problemas com o Quinho, gente Eu vou abrir sua bolsinha Gente, porque uma batatinha desse tipo Baixou de nível Oi Eu tô, acho que meio lagado Mas acho que eu consigo te mostrar Porque eu consegui Mano, até eu tô lagado no meu próprio servidor Até eu tô lagado, mano Até eu tô lagado Oi, oi, oi Ai, o Dragão Bill Isso mesmo O que tu tá usando de armadura Que louco Pera, será que Esse negócio que tá lagando Não é possível Mano, eu acho que é aquele Quinho, velho De verdade, velho Deixa eu ver Ah, agora consegui Dá um barra aqui O Ganho Tinho é lagado Que deslaga, gente Na moral Não é aquele Dragão aqui Bugando, não? Também Pera, meu Dragão Ele é adulto agora Também Gente, mais juízo é derrotar ele O que você tá fazendo aqui, Dragão? Eu nem te chamei Deixa ele quietinho aí, Quinho Talvez também seja aquele Alpha Ele gigantesco ali do lado O Alpha do Elfim Elfim, eu vou botar pra incubar Ele é o quê? Será lava ou é... Eu chutaria que ele é lava Acho gelo Acho gelo Será, Trevinho, mano? Será? Tô quase É o Bot Pack gelo Ai, mano Eu peguei um aqui, Trevinho Que é aquele Dragão Vampiro Tá ligado, mano? Ih, é fogo, Alfinho É fogo, Avelis Então vamos lá embaixo Vamos lá embaixo Porque, mano, eu peguei uma Uma sacolinha antes de gravar Eu abri sem querer E veio o Dragão Vampiro Tá ligado? Que é o Trevinho Ah, top E aí, mano? Eu ia jogar fora Só que eu aproveitei E falei Hum, assim É, mas Ele não vai incomodar Como assim, o Quinho? Ah, tá Ele derrotou o Quinho Você derrotou, Quinho? Ele derrotou o Quinho Boa, Quinho Quinho, tem três Quinho Que precisa derrotar O Dragão Quinho Sempre precisará, né, Chiquinho, mano? Sempre precisará, mano E tu disse que ele é um Alfa, né, Alfinho? Mano, a galera falou pra caramba Nos comentários que ele é um Alfa Tá ligado, mano? O Dragão Quinho? Se eu derrotei o Alfa Então eu sou o Alfa Mano, mano Esse bicho tá técnico Até hoje, mano Não é possível Ah, tem fogo Beleza Qual, Trevinho? Tinha um dragão Aquele dragão meio Encoraçado Aqui, olha isso Ah, ele é muito doido, velho Que é, quem que você falou? Se eu derrotei o Alfa Eu sou o Alfa? Mais ou menos Acho que não é um, hein, Quinho Você tá mais com um Talvez, Quinho Você possa ser um Sei lá Um Beta Tá ligado? É, mano Olha o Dragão Quinho Aqui, olha lá Olha como ele vai Olha como ele vai Tá aí, tá aí o Dragão Quinho? O Melquinho aqui, olha Olha como o Melquinho vai Deixa eu ver Olha aí Olha, teu Dragão Quinho Tá aí Olha lá Olha a carinha dele Olha a carinha dele Bateu no teu Dragão, Alfa Derrotou teu Dragão Nossa, mano Eu gastei um pack Ele derrotou teu Dragão De graça Qual o Dragão que eu vou chamar Pra mim derrotar o Quinho? Deixa eu ver, mano Banguela Ele derrotou o Dragão, Alfa Ah, olha isso daqui, Trevinho Vou falar em um Dragão Olha isso Pera, cadê ele? Olha o Dragão O Han ainda tá aqui, Alfa Sério? E aí, galera Tô chegando Ai, meu Dragão Foi ver O que é que você está? Nossa Olha o do Charat, Trevinho Deixa eu ver E aí, galera Nossa Legal Para, Quinho Pera, como que pega? Chiquinho, pega aí Peguei, peguei Pega isso daqui Pega isso daqui E pega isso daqui Também, ó Também, ó O empty DNA Tenta pegar seu Dragão aí Vem cá, vem cá, amigão Pegou Pegou Agora, pega mais um Que a gente vai precisar de dois Vem cá, amigão Mas eu não tenho mais Eu mandei, mandei, mandei Pega aí Fica parado Vem cá Vem cá Põe ele pra dormir Será que não dá? Boa Boa, Chiquinha Aê, tchau Dá um pouquinho Peraí, Mime Tá Ó Dá pra ali Mime Mano, meu tigrinho tá bugado Tem um tigrin nível 25 aqui Não é o seu tigrinho? É, mas ele não tá nesse nível Sério? Será que ele bugou? Acho que sim O tigrinho Também bufou Bufou que ele tá mais forte Ele ficou mais forte Que Dragão que tá derrotando? O Dragão tá atacando todo mundo Eu não liguei isso Que hino, Chiquinho Para, amigo Para Contrair Contrair o seu dragão, Chiquinho É brabo, né, mano? É porque eu acho que eu bati ele pra tentar pegar o DNA dele, tá ligado? Eu não treino o meu dragão Coloca ele um pouquinho longe da gente Que é pra ele não ficar atacando Eu vou colocar ele na água Ele precisa tomar um banho Ah, não O que foi, Fim? Ratinho, eu vou cobrir O que que ele fez? Por que que você tirou, Chiquinho? Tava pra ficar com nada Acabado, Chiquinho Ai, vai, vai Mas eu acho que era mais rápido Esperar, hein? Cubar, hein? Depois Chiquinho Chiquinho Pergunta Antes Ele acha, ele acha essa ideia genial, tá ligado? Ele vai lá fazer, tá ligado? Tá chovendo aqui no deserto, tá, né? Tá Não, pode aqui, pode aqui Caiu na lava ainda, olha Juro, tava já na Na ponta da flecha, mano A incubação Mas tem que vir, né, mano? Capaz de fazer no meu também isso, tá ligado? Não faz, Chiquinho, por favor Não faz no meu, Chiquinho O do Trevinho já passou na flechinha, mano Da pontinha da flecha Deixa lá Quem já precisar, Trevinho Colocar os dois dragões no level 100, tá ligado, mano? Olha a carinha dele, olha a carinha dele Olha a carinha Beleza É diminuar Nossa, tamo acabando Ô, secamos mais um negócio de lava, Trevinho Esse daqui era grande, viu? Oi? Secamos mais um poço de lava, tá ligado? É verdade, mano Imagina o Nether, mano E esse daqui era grande, viu? É verdade Oi, gente Oi, Chiquinho Tinho bom E agora, você vai me tornar esse dragão? Nha, meu Nha, meu Ô, Tigre Você não tá nesse nível, amigo Eu queria saber, acho que Como recolher o dragão, né, mano? Devia ter alguma opção Então, mano A Pokébola Mas a Pokébola tem que ser a Pokébola que veio na bag, tá ligado, mano? Ah, é? É, qualquer Pokébola não serve Tem que ser a Pokébola que veio na bag, oi, Quinho Tamo secando, não Olha quanto tem Ah, mas tá acabando, mano Eu não sei o que tu produziu que era lava, Quinho Então Ô, esse Tier 5 aí é falso Não muda nada Nossa, agora vai ser zoom Não, mas pra mim não O Death Crew O... Coisa ali não tá incubando, não Ah, mano Eu quero muito esse Storm Falcon do Chiquinho Velho, é muito legal, velho Ô, filho, tira dano E se você derrotar, você vai ficar triste comigo? Não Olha lá, batalha de dragão, filho Ali O Fúria da Noite versus o Fúria do Caroço ali O Fúria do Caroço Ali é O Fúria da Noite era o meu, né? Não sei, né Olha lá O Fúria do Caroço Olha lá Pode derrotar o Fúria do Caroço Não, não derrota Derrota 3 mesmo O meu tá acabando, beleza Mano, eu tenho um sushi aqui Alguém quer um? O que eu adoraria ter? Não, tô sobrando Quer um? Não, a gente quer não Nossa, beleza Vou ficar com sushi então É sushi comida, tá Sushi comida Tá vendo, né? Como é que é a ação, né? Eu tenho um Night Fury Eu tenho um Storm Carter Eu tenho um Nader aqui Alguém quer um Nader? Tá aqui no chão Eu tenho um Nightmare também aqui Não quero Eu queria fazer aqueles Nader coloridos Mas eu não sei como é que faz Aqueles de Sabe aqueles dourado O Esmeralda Sabe, o de ouro Será que é possível encontrar eles, Trevinho? É, é uma textura Detrás da base e pronto Tá, tá acabando É uma textura, Alfinho? Ah Mas, mano Então ele seria meio que um Dragão Fusão, talvez? Eu acho que é Tem que fazer que criar um Egg, eu acho Mas, mano Só tem aqueles dragão na incubadora, tá ligado? Isso que eu não entendo, mano Então Pra mim, o dragão do Wolf não tá incubando Não, pra mim tá O seu foi, Trevinho? Foi Então vai, coloca ele E lógico, eu vou colocar Bills, né, mano? Lógico Não, coloca Senhor Bills, Trevinho, mano Cadê minha flechinha? Tá aqui Bota Itachi, Adãozinho Mano, bota o do Wolf Itachi, mano Acho que combina bastante Legal, verdade, né, mano? Porque tem ele vermelho, treinado Legal, 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 legal Senhor Bills Tá, e agora, Trevinho Você vai ter uma missão igual o Chiquinho teve É, vou ter que o pai ele até nível 100 O pai ele até nível 100 Será que esse aí, nesses Dragon Treat, né, esse docinho É igual o Harry Candy, por exemplo Ele fica mais... A cara dele igual ao do Trevor O dragão fica mais fraco com esses Negocinho ou não, Trevinho? Será? Não Ai, obrigado, Kinho É mó bonitinho esse dragão, velho Trevinho, por acaso você tem Um pack e 31 de doce Ah, eu tenho um... Tritão de tirantes aqui, ó Tenho, tenho Ah, então, beleza Você pode o papo de você Eu vou precisar de um pouco também, gente Alguém tem aí? Que eu tenho 20 Eu tenho, eu tenho você Que eu tenho só 20 E a gente fez, galera Tipo, um NPC ali pelo mapa Que troca os doces por minério Essas coisas que é muito mais fácil De pegar noce Vai em algum lugar do mapa Agora onde é que tá ali A gente não sabe que a gente perdeu ele Mas na hora foi muito bom Mas ele tá aí, né, Chiquinho? A gente fez ele e deixou ele aí Ele tá aí Ah Bravo O que aconteceu, Trevinho? Ele derrotou meu tigrinho Esse brabo nível 45 aí Ah, não, mano Tá acabando Falta bem pouquinho Tudo tem tequinho, né, Alfinho? Aí o Chiquinho chega agora E distrai de novo o meu incubador Olha só, Alfinho O que? Ô, Loco Ai, que bonito, velho Nossa, que legal Na moral, que louco esse dragão, velho Que legal, Gatinho Ele tá no modo adolescente ainda Que louco, velho, na moral Mano, eu espero que esse dragão Seja o que eu acho que ele é Tá ligado, mano? Qual? É, eu acho que é, Alfinho O vampiro, tá ligado? Vamos ver Ah, não, velho Golfe Esse dragão é do filme? Sério? Aham, ele é muito forte Sério mesmo? É É que eu já tinha um dele, olha aqui Acho que eu já tinha um dele Aqui, ó, Kinho Deixa eu ver Ou não é igual? Não, é igual sim Ô, Loco Sabia que tem um cara lá no filme Que tem uma legião desse daí? Ele é super forte Sério mesmo? Aham Ah, mano Eu achei que era o do VAMPIRM Eu vou fazer uma coisa, mano Todo mundo Vou pegar um DNA do vampiro No game mode, velho Que senão vai demorar mais três dias, velho Na moral, galera, velho Tá, eu vou fazer isso, velho É só um DNA, né, Trevinho? É só um DNA Como que é o nome do vampiro, Trevinho? Você lembra? É, Vampire Vampire, é Vampire É só um Vampire Olha, eu vou trocar, tipo, o DNA do vampiro Por um do Stormcutter, vai Vou trocar só Vou trocar só, galera Porque eu achei que esse dragão que eu peguei Era o do vampiro Ele não é, tá ligado? E aí Não deixa eu pegar de novo E aí, ir atrás de um vampiro Vai demorar muito, né E talvez esse seja o último episódio Então dá um desconto aí, rapaziada Demorou? Trevinho, conseguiu? É, quase 62, é Nossa Quase, não Mano Xerat, vem ajuda aqui Faz o seguinte, ó É, vai, vai Se tu segurar junto, Xerat Tu consegue me ajudar mais rápido Quer ver? Ah, não Meu dragão O quê? Meu dragão comeu um monte Ah, não Vai, vai, vai Olha lá o Alphio indo junto Vai Olha lá, como é que vai, Alphio Olha lá Três por mês Mas eu tenho só mais cinco doces Não, não, não Então não gosta não, Alphio Deixe aí Pode deixar aí Que eu trago o Sininho Tá, eu vou Tô fazendo dois dragão pra mim Aqui O que você tá fazendo, Alphio? Ah, não Isso, isso Isso é bugado Isso é bugado Isso é bugado Lembra que eu fiquei Dupando o meu dragão Clang, Trevinho? Aham Olha que leve que ele tá, o bichão Olha lá Oxi Olha o bichão que leve que ele tá Level 1 Level 1, ué? Ele tava level 100 Ah, nananananananana O fim. Pera, pera. Não, 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 não. Não, não, que isso. Que isso, juro. Gente, eu fiquei upando esse dragão. Ele tava level 100, não tava, Trevinho? Tava. Meu, mano, isso é muito bugado. O fim, o meu coisa tá nível máximo. Beleza, então vamos pegar o DNA dele, mano, que eu vou pegar esse daqui do Clang. Beleza, peguei. Tô, Trevinho. O fim, você ainda tem mais um DNA coisa aí? E eu ainda tenho 16, Chiquinho E o Yamaki nenhum Droppou 3 mil? Não Ai, tá comigo, mano Mano, eu não sei porquê, mano Nosso mundo tá meio bugado, na moral, gente, velho Na moral mesmo Ah, não, Wolf, vem ver o dragão que eu peguei aqui Olha lá, o dragão, Kinho, aceita esse cake lá, ó Vem aqui, Wolf Não, ok, oh, cuidado Aqui, ó Aqui, ó Ué, não veio, Wolf, tem que apertar o botão direito? É, botão direito, aham Ah, não, não é o Ginho, né? É o Ginho Não, ele tá fugindo de mim, vem cá Chama ele pra você Vem cá, vem cá, vem cá Vem Vem, dragãozinho, vem Vem, dragão Vem, dragão Gatinho Vem cá, comidinha, comidinha pra você, ó Vem, dragão Aí, agora sim Aí, beleza Agora, gente Vamos ali em casa, mano Vamos ali em casa, vamos ali em casa Ai, meu Deus Chegou a hora, gente Chegou a hora de fazer uns dois dragões novos, mano Agora é o momento, mano Mano, tem a Hidra do Chiquinho Quero a Hidra Sem a Hidra Vai ter mais um episódio só pra Hidra Olha lá o dragão do ovo aqui Só se eles chegarem a 8 mil likes, Chiquinho Tá bom Então dá like, Chiquinho Dá like, por favor, eu quero a Hidra Sem Hidra, por Chiquinho Não, Hidra Tá, tá Vem cá, Trevinho Me lança aí o DNA que você pegou, mano Tá bom, tô aí chegando E agora? E agora, beleza Primeiramente Ah, a gente vai precisar de mais um do seu, Trevinho Pega lá, ó Tá um empty aqui Beleza Primeiramente, vamos colocar Ó, a gente faz o do vampiro Nossa, o do ouf, ele Ou do clang Vampiro ou clang? Vampiro ou clang? Acho que do clang, acho Do clang? Então tá A gente põe aqui, ó Um clang DNA E o do Trevinho chama como? Night Stalk Aí, ó, mais uma, Vim Ai, foi Foi, 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 foi Ai, meu Deus Ai, meu Deus Trevinho tá indo Tá indo, tá indo, tá indo Foi Nossa Clang Stalker Quem que é esse clang Stalker, mano? Alguém Ó lá, quem o que é? Então Então vem cá aqui Eu vou colocar aqui pra fazer no negócio Você já vai pegando aí, beleza? Mas não pega Sem mostrar pro vídeo Quem o bom valor Quem eu pegar sem mostrar O Alfinho Oi Chiquinho Você não quer ficar com a Hidra né Nunca não Tá bom Você quer um hoje Chiquinho Não eu vou dar um pro Chiquinho hoje Qual que é a Hidra Qual que é o Hidra O Hidra é aquele de Fistra Daquele dragão verde e vermelho E laranja lá Tá ligado mano Só que a gente não sabe qual que é Tá ligado Qual você quer Chiquinho Eu queria o Storm Fury porque eu achei ele bonitinho Tá bom A gente vai fazer um bravo Chiquinho A gente pode fazer outro também na verdade uma moral né Pode fazer um dois né Tá Eu fiz o Night Lu Lu agora Tá ligado Agora eu vou fazer o Storm Fury Que é um Night Fury E um Storm Falcon 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 Esse acho que pode ser do Alfinho Eu acho Eu vou fazer dois desse Do Storm Fury Chiquinho que é um Tá ligado Eu vou fazer dois Cada um fica com um Tá ligado Chiquinho O que tem três ainda Eu vou te dar um Night Lu Então Que é o Bills Com o Com o Vampiro Tá ligado mano Beleza Tá Fiz três dragões aqui mano Chiquinho toma o seu Que é o Storm Fury Uhum Tom Night Lu Trevinho Cadê o Night Lu Aqui E eu vou ficar com o Storm Fury também A gente queria fazer galera A Hidra Mas a Hidra é meio difícil A Hidra é meio difícil Parece que precisa de tudo Para fazer a Hidra Na Hidra Vou até mostrar para a galera Qual o dragão que é Que eu não faço ideia O Quinho não faz ideia O Trevinho não vai ideia Aí o Chiquinho não vai ideia Tá ligado mano Me ensinei o Quinho Faz ideia mano Que é o próprio De como ter esse dragão São esses três dragões E aí faltaria ainda fazer O Peteris Que eu não sei que dragão é Dá para eu mostrar Uma estátua dele Quer mostrar a estátua Do Hidra Verdade Vamos mostrar no final Do vídeo E aquele Peterias Então faltaria ele também Chiquinho Mas também não sei Qual o dragão Que é a fusão ali Tá ligado mano Ele parece ser muito brabo mano Não parece ser mó legal De gelão né mano Aham Vai Cadê o Quinho 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 Acho que a gente tem As geleiras Para a gente achar Esse ovo desse dragão Se o Quinho não se pronunciar Em três segundos Vou pegar o dragão Para mim Três Dois Um Quinho Tá acabando O dragão ali Eu deixo você pegar Tá bom cara Obrigado Eu vou pegar Para mim Tá bom Eu vou passar a mão No dragão Mano Tá moscando né mano Não é de ninguém Moscou Olha lá Olha bem pouquinho Foi Beleza Encubado Tá Agora eu queria ver o do trevinho Primeiro Vai Porque eu quero muito ver Aqui Pode ser Pode ser Deve ser legal também O trevinho Com um Com um coelho Tá Como eu coloco esse Trevinho Como eu coloco Eu deixo você pegar Da boa Bios de ossos Vai Então me abraço Para ver esse Bora 3, 2, 1 E vai Nossa Que bonitão Mano É tipo armadura De osso É o Bios de armadura Trevinho Que louco Mano É igual o Milton De armadura É mano É que eu ia falar Milton de armadura Que louco Velho Chiquinho Me dá um Posso colocar o próximo Posso colocar o Night Tool aqui Pode pode Chiquinho Me dá uns dois Eu vou te dar A quantidade exata Tu deu o quanto Para ele Dei dois Deu só dois Acabou Tá Então Ó Oofinho Esse aqui É o tanto Que você precisa Palpar ele Por em você Meu Deus Chiquinho Abusou tudo De PC hein Chiquinho Não Não Fiquei me dando Um monte Não Aquele dragão Doofo É um Uma montanha Olha lá Não fala Do meu Alpha É uma montanha Querido dragão Que é que você manda Pra cá Trevinho Chama É Você vai lagar Também Alguém quer me ajudar Da docinho Também Contra isso Não Tô zoando Vamos lá Você tem docinho Trevinho Vai 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 Que o last Neguei Eu quero dizer Que o ofinho Pode ficar Não é Beleza Ah mano Isso daqui Sem nada Olha essa armadura Fim Olha que louco Tu não tá vendo De lado De lado Tá muito bonito Já Tá bonito Ai mano Muito louco Velho Cadê ele Vamos ver Nossa Ele come carvão E iron Velho O louco É melhor Que a comida dele Normal É frango Sério Ah não Não Lá vem Alfa Ah não Lá vem É um ônibus Vaz Ele tá com saudade Tá com saudade De mim Trevinho É por isso Tu quer chegar Nível 100 Alvinho Não Nível 100 Não Só Dá pra vojar Nele Deixa eu Já Acho É um ônibus O que você quer o ônibus Trevinho Não chama Quer que eu chame o ônibus Mano Imagina que eu chamo o ônibus Ele tá com a nossa casa Ele é muito grande velho Não tem como Vêi Faltaria só a Hydra mesmo Trevinho Vamos mostrar na Hydra Enquanto isso velho Bora Vamos Tá Mostra pra nós aí Trevinho Deixa eu ver Então eu vou pegar aqui Vê Aqui Vamos lá Vamos ver Preparado gente Preparado Será que ela tem três cabeças Normal Stand still Será Não pode voar Por favor E vamos lá Parece que eu quero Meu amigo Parece que eu quero a Hydra É meu Meu amigo É mano Para o meu benção Que dragão são esses O Storm a gente tem Tá ligado Do Xará E os outros velho Mano Eu lembro que eu tava Com ele lá na série De A War Esse verde aqui Esse do meio E o outro velho O outro eu não sei Qual que é Mas mano Quem souber Galerinha Que se bater Os oito mil likes A gente faz O próximo episódio Só fazer na Hydra Mas né Calma Eu acho que eu achei um Tem que bater a merda Acho que Eu achei um Eu acho Que eu achei um Qual Porque eu achei que era o Fênix Não é o Fênix Esse aqui né É o Blaze Dragon Blaze Dragon Dá pra gente ver aqui Pra gente Só Porque a gente não pode pegar Esse dragão Não é o triado A gente não pode pegar Ai é o Blaze Falcon Eu acho Ah é tudo Ah é os Falcon Não é o Fênix É o Blaze Falcon E é o Foley Falcon Esse aqui mesmo É o Foley Falcon O Blaze Falcon E qual é o outro E qual é o outro É o Foley Falcon É o Foley Falcon Ah é tudo Falcon Velho Ah então legal Vou deletar ele Esse dragão Acho que eu vou pegar O coisa do Trevinho aqui Mano O robo dele Não Meu 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 Direito Se apertou no botãozinho Você queria fazer isso Eu adoro fazer isso Pernasca Põe o Storm Free Vou colocar Sabe como é Qual é o nome dele Como Trevinho Madara Só porque ele tem o livro Vermelho Madara E tira Deixa eu ver Oh Madara Ovinho Coloca ele grande Que bonitão Parece que ele gostou Do meu Que louco Que bonito Velho Cara Nossa Que susto Nossa Mano Nossa Olha a comida dele Trevinho Oi Olha o que ele come Velho O que Nossa Carne Nossa Ele não fica tão grande Acho Mas ele come peixe Também Ele pode comer peixe Ele mudou Não mudou a aparência Mudou Ficou mais brabo Não ficou Ficou Mas acho que ele é meio pequeno Parece que ele não é tão grande Mas acho que é o meu Que veio pequeno Mano Será que você pode montar já Não Ele é muito pequeno Para montar Vai Vai E agora Pequeno ainda Deixa eu ver se eu posso montar Ainda é muito pequeno Para montar Mano Ai que bonito Velho Olha só Mano Mas ele é muito louco Na moral Velho Olha isso Tio Que coisa bonita Mano Parece que veio maior O meu é gigante O meu é o brabo E agora É o que eu quero mais ver Chiquinho Nossa Chiquinho foi bom rápido Olha isso Nossa Ele gostou brabo Né mano Eu não sei quem foi Mó rápido Olha lá Olha aqui Deixa eu ver Foi muito Foi muito rápido Mano É que é o Storm Falcon Olha que legal Ele voando Uma madara Ali ó O Storm Falcon Seria É Storm Falcon O nome dele Não Não É Storm É Storm Fury 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 Seria Fúria Da Tempestade Mano É Fúria da Tempestade Que louco Velho Ah pera É que eu tô bugado Eu acho Tá é Certeza que eu tô bugado Ah sabia que eu tava bugado Bugado como Tipo Era um item na mão Mas era outro É Tá bugado o servidor Tá ligado Trevinho com alguma coisa Mas tá alguma coisa bugada Vai vai Brincar madara Eu queria o madara Eu queria o madara Pro meu time Olha aí Todo mundo preparado Eu fiz Não Eu fiz Eu fiz Vai Eu queria fazer Vai Jiquinho Já peguei ele Como vai o seu nome? Tempestade Raivode Raivode Tempestade Raivode Raivode Preparado? Preparado Vai Jiquinho Agora alguém me dá coisa aí Que eu não tenho Tem o seu 24 Já eu Tempinho Oi? Já tempinho Já Parece que eu quero o meu Ai que bonito Você é meu Adorei Será Muito bonito Vou colocar o meu Mas galera Velho Isso daí foi o vídeo Fizemos 3 dragões Fusões hoje Gente E é isso Faltaria a hidra E o de gelo Aí se a galera Bater 8 mil likes A gente faz Pode ser Então galera Deixe o like aí No vídeo Se inscreve no canal E também ativa o sininho Eu espero que vocês tenham Curtido essa mini saga Dentro das nossas séries Demorou galera? E até o próximo vídeo Amo vocês Tchau